Salve leques de boas, esse é o primeiro degustação de memes depois da BGS, que foi a melhor BGS da minha vida Eu poderia explicar pra vocês todas as coisas maravilhosas que aconteceram naquele evento neste exato vídeo, mas eu não quero Brincadeira, brincadeira, na verdade é porque aconteceu muita coisa, enfim, cara, eu só tenho coisas boas a falar de todos vocês que estiveram naquele evento Queria agradecer principalmente o cara que me deu uma voadora no meio da cara, bem no meio do corredor, dizendo que meu canal era um lixo Você tem razão E agora sem mais delongas, vem a gustação de memes, começando Doeu aquela voadora pra ser sincero Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar e a cuca se tiver coragem que venha me pegar Eu nunca entendi o porquê de botar essas músicas horrorosas pra uma criança, cara, na verdade não é nem uma criança, pra um bebê Meu Deus, ó, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar, cuca vai te pegar, hein? Se liga, cuidado, se tu não dormir logo, um bicho que come gente vai te mordiscar tudo e vai te dilacerar Fica tranquilo, tá? Que isso é uma musiquinha bem tranquila pra uma criancinha como você Agora, ai de você, se você assistiu Domingão do Faustão, hein? Aquilo não é pra criança Se isso acontecer, a cuca vai morder sua cabeça Essa é a primeira vez que eu vejo um organograma da turma da Mônica Você irrita a Mônica? Não vejo graça Cara, isso é complicado Você irrita a Mônica? Não Você está mentindo? Sim, me desculpe, é que Deus não pode saber Ah, eu nunca menti, sou certa demais pra isso Caramba Ó, eu não vi nada do final, eu vou tentar chegar até o Cascão Você irrita a Mônica? Sim Você fala mal dela? Sim No fundo você gosta dela? Não E eu vim parar... Quem é essa personagem? Quem diabos é essa personagem? Eu não faço a menor ideia quem é ela Bom, talvez esse organograma esteja um pouquinho errado 18 centímetros é médio! A mina é um poço, mano Eu diria mais, a mina é uma passagem só de ida pro inferno Porque dizer que 18 centímetros é pouco, minha querida Você tem noção do quanto que um homem se esforça pra conseguir atingir os incríveis 18 centímetros? Não? Você não sabe? Então eu recomendo que você vá se informar antes de dizer uma barbaridade dessa Porque são pouquíssimos os homens que conseguem atingir os 18 centímetros de antebraço O meu antebraço, por exemplo, aqui, ele tem bem mais Mas é porque eu nasci privilegiado, né? Eu tenho mais que uma régua de altura aqui Então, assim, mas assim, vá se informar um pouquinho, querida Se a gente perder, vira crente Se eles perder, vira cachaceiro Que comecem os jogos Por que não ser crente e cachaceiro? Todo mundo sai ganhando Professor de educação física Passa a queimada com os meninos versus meninas Meninas Ah, peguem e levem com a gente Brunão que repetiu três vezes o oitavo ano Sempre tem um Brunão em todas as turmas, né, mano? O pior de tudo é que na nossa turma não tinha um Brunão que repetiu três vezes o oitavo ano Na verdade era um Brunão criado a muito todinho e muito whey protein Que o cara era mais novo que a gente E por algum motivo o cara tinha a musculatura do Paulo Muzi E aí o Brunão fazia isso com a gente Ele tocava bola em todo mundo com uma força de mil cavalos Se aproveitando aí do presente que a natureza deu pra ele De fazer ele nascer com a anatomia de um animal dantesco Manual do Mundo, dono do canal Manual do Mundo Diz que gosta de ciência Gosto de ciência Diz Manual do Mundo, dono do canal Manual do Mundo Gosto de ciência Realmente Me parece que ele gosta de ciência Parabéns! Você se tornou o visitante número um milhão de um museu mundialmente famoso Agora você tem o direito de levar pra casa A uma dessas duas relíquias achadas nesse museu Escolha com sabedoria Olha, vocês só tão me encorajando a não visitar mais museu Porque é absurdo Você não apenas é obrigado a ir num museu E ainda você tem que escolher entre essas duas máscaras do demônio Não querem que eu entre no museu? Só me falam Eu nunca piso lá Eu não tenho nem vontade de pisar lá Mentira, tem uns museus que é da hora Mas ó, beleza cara Não precisa me dar um negócio desse não Só deixa eu sair de lá vivo Sem entrar pra dentro da tumba de uma múmia Fala gata, parece que seremos só você e eu para repopular os unicórnios na terra, né? Meu nome é Gabriel E o seu, Matheus Nomes estranhos pra dar pra unicórnios, né? Pô, se você for no Senhor dos Anéis O Senhor dos Anéis não tem unicórnio Mas se tivesse, o nome ia ser Slinder, nome Hutt E aí aqui na Arca de Noé, Matheus Beleza Garotas depois de sete rounds Caras depois de um round É que meninas, vocês tem que entender que nós, os caras Nós temos que encher de novo a barrinha especial Se é que vocês entendem Beleza feminina Modelo Atendente do McDonald's É que vocês não pegaram a cartada da atendente linda do McDonald's Ela está lá de propósito Porque todo mundo, eventualmente, em algum momento vai comendo um McDonald's E aí a menina que é linda, ela sabe que ela é bonita Então o que ela pensa? Tenho que estar em algum lugar onde tenha mais chances de um agente de modelos ir E onde que é um lugar desses em potencial? McDonald's Então esses lugares como McDonald's Um restaurante bom, sabe? Essas lojas de grifes, esse negócio tudo A menina já quer ali pegar, já o bonezinho botar ali E atender o primeiro cara que estiver ali com uma cara de agente Dizer assim, posso anotar o seu pedido? E dali em diante, ela ganha a vida como modelo Cara, é sensacional As mulheres são inteligentíssimas A gente tem que aprender com as mulheres Eu vou trabalhar no McDonald's Interrompendo muito brevemente este vídeo Para o momento Blaze do dia Blaze o site onde você pode jogar online Dependendo da sua performance Ganhar um dinhinho, um dinheirinho Uma coisinha boa ali Para você comprar uma coisinha Para você comer no final do mês Para você começar é muito fácil Primeiramente é só você ser maior de 18 anos de idade Se você for menor de 18, não jogue Em segundo lugar é só vir aqui no botão depositar E aí vão ter todas essas formas Mas lembrando que Pix e cartão de crédito É sempre o mais rápido e fácil E depois que você fizer o seu lucro É ainda mais rápido e ainda mais fácil Para você levar para a sua conta bancária Mas ó, lembrando hein Quando você fizer o seu primeiro depósito Aqui no site da Blaze Utiliza o cupom RUE Cupom H-U-E RUE Só três letrinhas que você tem que lembrar Para você ganhar até mil reais De bônus de boas-vindas Para você jogar no site da Blaze É um presente maravilhoso Que eu e a Blaze estamos trazendo para você E ó rapaziada Só lembrando tá Não dá win na Blaze Com tudo que você tem Joga com responsabilidade Isso aí não é um site Para você jogar tudo que você tem É só para você jogar apenas aquela graninha Que não vai te fazer falta Então pelo amor de Deus gente Vamos jogar com responsabilidade Não vamos dar um passo maior que a perna Fechou? Hoje nós vamos de Crash Hoje inclusive tá bem maluco Aqui ó Aqui ó Bom, ruim, bom, ruim, ruim Bom, ruim, 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 ruim Bom, ruim, ruim Não, quer dizer Dois bons Eu acho que E agora vai dar um bom de novo Olha Eu acho Que vai ser uma sequência De três bons Então eu vou fazer o seguinte Eu vou botar Dois contos E eu acho que eu estou dando Algo Eu estou sendo muito ousado aqui Ousado até demais Mas talvez Mais azar Vamos na próxima 22.56 Eu só quero um vezes dois agora Cara, só tem que chegar no dois Só tem que dobrar o dinheiro que eu coloquei Só isso É pedir muito? Eu acho que não Vamos lá 50, 60 Meio que a minha andada já foi 70, 80, 90 2, 1 Vou até 2.5 4, 5 Mano, quase fui ganancioso demais Mas agora deu bom 2.56 Caramba Fizemos 5.140 Não está ruim não Vou esperar um pouquinho agora Beleza Deu uma sequência de cinco resultados ruins E um positivo E eu acredito que agora vai engatar um segundo positivo seguido Vamos lá É minha consciência dizendo Que isso vai dar certo Meu Deus do céu Eu já estou um pouquinho Minha mão está um pouquinho geladinha Não sei se é o ar condicionado Ou se é medo Dessa vez eu não vou para o 2.5 não Tá mano Eu vou parar no 2 mesmo Aí pronto Acabou Não tem porque se arriscar muito Nossa lógica estava correta É isso aí Ganhamos Dobramos Perfeito 5.89 E digo mais Vai ter mais um 2.000 agora de novo E eu vou estar nele Vai engatar três seguidas de dobrado E vamos lá É nóis Pôo 10 40 50 Põe mais rápido Põe mais rápido Não precisa fazer esse drama não Eu já sei que vai parar no 2 Eu já sei que vai parar no 2 Meu papai Eu já sei E de 2 conto Vamos para 10.400 Na verdade era 3 Enfim Não interessa Vamos para 10.400 420 reais Na Blaze Lembrando rapaziada Apenas jogue na Blaze Se você for maior de idade Ou se você conhecer alguém Que seja maior de idade Que tem a intenção de jogar Pode mostrar esse site Para essa pessoa Primeiro depósito da sua conta Cupom RUE H-O-E Cupom RUE Te dá um bônus De até mil reais De bônus de boas-vindas Para você jogar na Blaze Então não dá esse mole De eu não aproveitar esse cupom Depois é muito rápido E fácil para levar Para sua conta corrente E mais informações Na descrição desse vídeo Continuem com o vídeo Aqui já Essa princesa beleza Ela era tão bonita Nós morriam de calvície Meu Deus Coitada Meu Deus A doença dos homens Está assolando as mulheres Agora vocês veem como é bom Onde você está Meu amor Ela Tô com meu pai Por quê? Eu no motel Com o pai dele Ai Vocês não prestam Rapaziada Vocês não prestam Eu que presto Eu O cara que tá reagindo Aos donos de vocês Não Beleza Pomba caga Autorretrato Em folha E o pior de tudo É que ela vai ser esquecida Na história Da humanidade Porque ela é uma pomba Isso é um artista Van Gogh Não vendeu um único quadro Enquanto ele estava vivo Precisou morrer Para que as pessoas Valorizassem ele Depois essa pomba Aí vai morrer Aí vai ficar todo mundo Ah nós nunca tivemos Uma pomba artista Na história da humanidade Tivemos Você que não soube valorizar Então reveja esses conceitos Ok Isso é Cara Eu vi primeiro esse daqui E agora eu vi esse aqui E agora eu vi Que perturbador Meu Deus Que imagem amaldiçoada Pessoa Usa aplicativo complicado De 100 giga Para fazer memes Eu usando o powerpoint Porque sou pobre Ah Seres inferiores Powerpoint Sério que vocês Sabem o que é powerpoint Eu pensei que nenhum outro PC Hoje em dia Viesse com powerpoint Eu pensei que só nós Os caras da idade da pedra Que usássemos isso Eu uso o google planilhas E o google É Negócio de Parece powerpoint Eu não sei o nome E eu pensei que vocês Usassem também Mas Quem é o velho agora? Jamais menospreze Um ser vivo Mesmo que ele não esteja vivo Ah Meu Deus Eu acho que eu tomei Uma picada de aranha Eu confesso uma coisa Para vocês Quando eu vi esse vídeo Eu pensei que ele ia fazer Mais aquele negócio Do Sabe Que já está manjado Vamos combinar Agora Esse final Palmas Palmas Muitas palmas Não tem nem o que dizer Isso aí tirou toda a minha capacidade mental De raciocinar E de Debater sobre algo Porque eu estou apenas sentindo A delícia que foi esse meme Meu Deus Ok Isso foi engraçado Eu pensei que havia um monstro De lá Mas se bem que veio Peraí A gente nunca olhou um lado da lua E se lá tiver um cachorro gigante E se na verdade Esse vídeo Foi postado Para que a gente pensasse Que é um meme Mas na verdade Esse vídeo Foi capturado Pela A NASA Vou ser obrigado A ligar para o Space Today Ah é Sr. White O que você quer dizer Como é que se fala Para o inglês Ox Então qual é o plural De Ox Oxes E como é que se fala De trás para frente Hein Sexo Ai eu sinto como se a gente Pega o meu cérebro Fritado Nair Fryer Ai meu Deus Eu não entendi também Eu tô começando Eu acho que eu tô com algum problema Gente Eu não tô entendendo Os memes de hoje Bom Eu acho que eu claramente Estou sofrendo De cansaço Da velhice Então Por hoje é só Não esquece de deixar o like Se inscrever E de me explicar O que que tá acontecendo Nesses memes Vou ter que ir lá Reiniciar meu sistema Preciso comer um Um bife A parmegiana Para conseguir reiniciar Minhas capacidades cognitivas E motores Com relação A compreensão de memes Um beijo Eu tô se aントençoe Obrigado.